Opa, rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo de o que oferece por alguma fruta permanente. E no caso, a fruta permanente de hoje é a Portal, rapaziada. Será que assim como no último vídeo de trade, só vai ter trade ruim ou vai ter alguma trade boa? Isso você só vai descobrir se continuar no vídeo. E antes de começar o vídeo, só queria pedir pra vocês deixar o like na confiança e é isso, bora pro vídeo. Então é isso, mano, vamos começar aqui como no último vídeo que eu fiz de trade. Vamos começar no segundo Cia e depois a gente vai pro terceiro Cia, mano. Então eu vou colocar aqui, Trade Portal Pan. Vamos ver, já tem o menorzinho aqui? Vamos ver o que ele vai oferecer pela Portal Permanente. Toma, lancei no peito dele. Uma Domínio, uma Venom, Amor e Terremoto. E deu pronto o menorzinho, deu pronto, hein? Será que vale? Será que vale? Eu acho que na Portal também umas quatro Leopard, mano. Pelo que eu vi as pessoas trocando, é o mesmo cara? Não, não, não. Vamos ver, ele oferece mais coisa ou se ele só tem isso? Mano, pelo que eu tô vendo nas trades, mano, as frutas permanentes estão sendo casca de conseguir. Ele tem uma coroazinha cinza, mano, prateada, bonitona. Não vai adicionar mais nada. Os dois aqui estão tradando e só tem esse aqui. Pô, eu mandei no chat e ninguém se interessou. Então a gente vai pro servidor, né, mano? Coisas leves. Eu não sei se é só pra mim, mas ultimamente o Roblox tá com um lag absurdo. Absurdo, absurdo. Vamos lançar aqui que tem bastante gente aqui. É BR? Troca o Portal Permanente. E vamos ver o que eles vão oferecer, né, meu camarada? Ih, ninguém se interessou pela Portal Permanente. Ó, veio um... Vamos ver o que ele vai oferecer pela Portal Permanente. Não acreditou não, ó. Nossa, meu Deus. Vai, oferece, menor. O que tu tem de bom pra nós? Fênix, daqui eu já vou sair. Tem que, no mínimo, umas três leopards e uma dragon. Vai, não, vai. Duas? Não, vai, não. E você reduz aí? Vão ficar na trade infinita. Ah, o rostinho dele, que bonitinho. E o Gabriel também, o nome dele, hein. Ah, aproveitar que eles estão ali na trade. Vamos girar uma fruta. Vai que a gente pega uma forte da boa agora, mano. Vamos girar. Ei. Ah, a sorte aí, rapaziada. A sorte. O menorzinho aqui que tá sentado é o Naruto. Eu já fui com ele, eu acho que não, mano. Ele nem tem rosto menor. É... Sabuloso, menor. Ele só deu pronto, mano. É, desse de comer a mal, mano. Uma mal de ricos, esses caras. Vamos ver se mais alguém vem, senão a gente mete o pé. Já, vamos ver se aqui, ó. O nome do cara é Zezezinho. Vamos ver o que ele oferece. Uma mamute. Mais o que, chefe? E só. Eita, mano. Uma mamute só. Gabriel também. Só tô encontrando o Gabriel, né, mano? Pai, deferece a tos de melhor, Gabriel. Ai, ai. Vamos ver se vai vir mais alguém. Como é que a gente ganha alguma coisinha? Se eu tiver alguma... Ó, eu tenho. Vamos girar. Dinheiro. Não vem nada, não, mano. Sou muito azarado, beleza, mano. Dinheiro de novo. É o time mais girado, eu acho. Aí. Não veio nada, mano. Ih, não tem ninguém aqui, mano. Eu vou meter o pé. Eu vou meter o... Vamos ver. Toma, mano, ó. Ah, ele quer Buda. Ele quer Buda? Ih, não tenho não, chefe. Tenho não, chefe. Tenho não. Vocês dois aí vão ficar infinito? Jorge Henrique, lança as brabas no meu peito. Bora. É, só Spider, mano. Mano, eu tô encontrando um servidor bom, cara. Não tô encontrando um servidor bom. Os caras tão só as basequinhas. Outro vídeo também da Rumble Permanente, os caras só ofereciam isso. O cara querendo PVP de Leo, Leo, spammer. Tá anunciado, mas esse aqui tá bem vazinho, mano. É, mano. Eu nem vou ficar muito sem servidor aqui, porque, nossa... Bora ver nesse servidor aqui, mano. Ó, já chegou um aqui. Vamos ver o que ele vai oferecer. Shadow, terremoto. Vou botar uma Spider, vai que eu te conheço, mano. Shadow e terremoto. Esse aqui... Esse aqui tem cara de ser brabo, mano. Os caras que eu acho que é brabo colocam uma Spider e ficam quietos. Só queriam uma coisa boa. Tipo, quatro Leopardo vai brando de obrando. Opa! Uma Leopardo. É o melhor até agora. Ei, só. Lançou F e ficou quieto? E uma Spider. Ah, aí a gente já desanima, mano. Pensei que ele ia lançar 35 Leopardo. Fica, eu já fui, né? É o cara da Shadow. Mano, será que tem alguma feite, cara? Pra pegar um servidor bom com as trocas bonitas, tá ligado? Os caras oferecem Leopardo, Dragon, essas paradas. Porque, mano, tá difícil, mano. Eu não só pego o servidor com os caras, tá ligado? Iniciatizinho, que não tem tanta fruta. Como que faz pra pegar esses doidão aí? Ó, só servidor vazio, ó. Chegou um carinha de portal pequenininho. Beleza, novo servidor. Já tem gente aqui, vamos botar, mano. Opa! Mano, eu não consigo digitar e falar ao mesmo tempo. Mano, olha o nome dele. Coisa, coisa, coisa. É esse cara aí mesmo. A lenda. Fênix, pô. Ele deu pronto. Se ele falar o que é, talvez eu até consiga treinar com ele, mano. Ah, não. Não tem que não flogar no ataque, não, chefe. Vamos ver o que esse cara aqui oferece. Só de sacanagem, eucalipto. Spider. Eu saí desse servidor. Tá vendo? É sempre essas mesmas frutas aqui, tá ligado? Eu queria um servidor que os caras, pô, zaralhassem mesmo. Quatro dragon, quatro dog. Ó, o cara já saiu quitando, ó. Andando lentão. Esse cara aqui já foi, ó. Ele deu o dar da Fênix. Doidão aqui também já foi. Pô, só fica os mesmos, tá ligado? Vamos meter o pé. Vamos meter o pé. Vamos meter o pé. Tem um cara aqui, ó. YouTube Kawan. Vamos ver o que ele oferece. Oxe, é o mesmo cara? Olha ali. Então, rapaz. Deve ser contas em secundária. Ah, ele deu o Fênix. Ah, que é isso? Olha aí. Kawan, Kawan. Ele deve fazer trade com ele mesmo contra a secundária, tá ligado? É complicado. O servizinho tá morto, mano. Provavelmente eu já vou pro terceiro Sia, porque eu não tô encontrando uma trade boa aqui. Pô, chegou um cara aqui. Vamos ver. Vamos ver a lenda. Opa, pelo menos esse aqui colocou Donkey, mano. Que veneno. Ó, o furo tá boa, tá ligado? Mas não vale. Até agora eu não vi uma dragon. Ele é o Pard, mas não vi uma dragon ainda. Ainda menos é toda bonitinha, cara. Bora ver. Se ele tá aqui, ele tá aqui. A gente já vai com ele mesmo. Vamos ver o nome desse carinha. Vamos ver o que ele coloca. Fênix. E deu pronto. Ai, ai, mano. Não tem como, não tem como. Olha o carinha de portal. Groton Team PV0. Vamos ver. O cara tem rosto também, não. Spider. Aí bota Terremoto Love. Vai botar não? Aí complica. Aí complica. Vou colocar mais coisa. Comi só de sacanagem. Bora ver aqui. Vamos embora, vamos embora, menosada. Trade, trade. Ah, vem o cara da Fênix de novo, cara. Vai dar pronto se eu colocar. Caramba, mano. Ih, já vi que eu tô lagado. Olha, demora pra entrar. Eita. Olha o cara com uma som. Dropa essa som aí no meu peito, pai. Dropa. Sacanagem, mano. Tô bem de som já, eu acho. Olha o Luffy Gear 5. Eita, bolado, filho. Vamos ver o que o Luffy Gear 5 oferece. Olha, uma Spirit. Domino. Sombra aí. E? 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 Ah, Spider, mano. Beleza, cá estamos. Cercia. Lancei. E vamos sentar pra ver. Vamos ver se alguém vai vir, né, mano? Cara, chegou o melhorzinho aí. Vamos ver o que ele oferece. Zoro. Carreiro, Zoro. Oferece o que pro teu pai? Spirit, beleza. Show, show. Pênix. É o básico, rapaziada. É o básico, ligado? Não tem como fugir disso, não. Esse servidor aqui parece que tá bem fraquinho. Beleza. Vamos ver aqui se o servidor aqui tá meio cheio. Vamos ver o que os caras vão oferecer, mano. Meio cheio, tá ligado? Meio cheio. É, mano. Ninguém aparece pra dar um oi. Aí, chegou esse cara aí. Vamos ver. Ofereça-me. Ofereça-me. Nem que, filho. Só pulou, nem colocou nada. Senta aí, minha nozada. Aí, o portal permanente na tua cara. Sombra. Ixi. Só os brabo. Pênix. Vou botar o quê? Amor. Sabia. Amor não dá, né, papai? Ah, meu nozado não foi ainda. Esse aqui tem cara de... Ah, Venom. Ó, Dragon. Doug. E... Spider. Quando eu penso que vai surgir uma Léo, 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 Léo do nada... Minha nozinha só sumiu na minha frente. Ó, mãozona do cara. Maneiro, filho. Monkey de Soul Soul. Spider. Tirou a Spider. Botou a Termônia. A Spider de novo. Ah, mano. Oferece umas coisas boas aí que a gente pensa na história. E assim, tô de novo com o Menoc. Ah, bora ver, né? Vem tu, Menoc. Tu que deve ser o brabo. Lança. Lança, Menoc. Lança, Menoc. Ah, cara. Os caras só lança esse, mano. Aqui, ó. Esse aqui parece que tem. Aqui tem, mano. Esse aqui não. Ah, a oferta do cara é Léo ou de Dragon. Pô, senta aí pro vídeo. Pelo menos fica bonito, Menoc. Chegou outro cara. Nada a ver, tá ligado? Ele botou uma Dragon, Amute, Venom. Ele vai colocar agora, hein? Que que será? Adogue, Leopardo, Amor, Atar. O cara só lançou um Atar e o outro sumiu que tava aqui, ó. Complicado. Caraca, mexida bonitinha, mano. Chegou um doidão aí, ó. V4 ainda. Fora a Termônia. Mano, ninguém veio. O cara veio e pareceu que ia sentar e não sentou. O outro tá ali, ó. Mano, que esquinha é essa, cara? Olha isso, maluco. Diferenciado. Aí, ninguém veio, cara. Isso é muito triste, cara. Cadê os caras bravos da oferta, mano? Senta, senta mesmo. Seu, opa. Tá complicado, mano. Tô tentando um bom tempo aqui achar uma trade boa. Mas mal aparece. Vamos ver se é aí. Matiz. Do nada apareceu os caras. Eu não tava vazio aqui. Uma Dragon. Beleza, beleza. Uma Domínio. E deu o gol, tá? E deu o gol. Vamos ver se é Lorenzo. Ah, do nada encheu aqui, cara. Uma Dragon. Show, show, show. Uma Domínio. E... Ah, botou uma Buda. Mesma oferta do outro, só que com uma Budinha. E uma Spider, tá? De sacanagem menor. Pelo menos a Dragon foi boa. Uma Dragon. Show, show, show. Botar uma Domínio, eu falo questão de complor. Ó, duas Dragon. Uma Domínio. Outra Domínio. Ah, beleza. Acho que esse aqui é o segundo melhor. Primeiro foi uma da Leopardo, porque as duas Dragon valem uma Leopardo. E eu não sei se uma Domínio vale... Duas Domínio valem uma Dragon. Mas acho que esse aqui foi o segundo melhor do vídeo até agora, mano. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar lá no Discord, em algum servidor de trade, pra ver o que eles vão me oferecer, tá ligado? Aqui no Blocks Fruit tá meio complicado, tá ligado? Vamos ver o que eles oferecem lá no Discord. Beleza, eu vou lançar a Perm Portal aqui no servidor do Fantasy. E vamos ver o que os caras vão oferecer. Eu vou lançar só uma vez. Vamos ver se alguém vai mandar mensagem, tá ligado? As ofertas aqui já é bem... Oxi, carrega. As ofertas aqui é bem melhor. Uma Leopardo e duas Dragon. Oxi, olha a oferta desse cara aqui. Se carregasse, ia ser lindo, mano. Deixa eu fechar o Blocks Fruit. Mano, olha a oferta desse cara aqui. Sete Leopardo e uma Portal Permanente. Pronto, aqui eu posso encerrar o vídeo com esse cara aqui, mano. Nossa, chegou aqui várias aqui. Pera aí, vamos ver se alguém oferece. Ó, três Dragon, uma Duke, três pontos e duas Espirit. Prêmio Venom. Nossa, calma aí que chegou muito aqui. Quatro Leopardo, ó. Quatro Leopardo é o mínimo, tá ligado? Esse aqui só mandou hello. Quatro Dragon. Não. Duas Leopardo e duas Dragon. Nossa, mas chegou muito. Opa, o menorzinho tá aqui. Vamos ver o que ele oferece. Para ver, para ver, para ver, para ver. Felipe Peba. Ah, em uma. Control. Love. Tem que parar de falar muito. Tem que falar love que tem gente que fica bolada. Né, mano. Ah, tá de sacanagem, mano. Eu ia fazer... Pô. Gabriel, cara de pastel. Esse é o melhor nick que eu já vi até hoje no Roblox. Ô, menor. Sacanagem? Bora, lança. Shadow Love. O básico, como eu tinha falado, é o que todo mundo tem, mano. Todo mundo tem, pelo menos, love no inventário. Essas coisas. É, mano. Tô precisando juntar mais fruta. Tô com muita pouca fruta. Vou comprar uns slots. Ah, é o básico, mano. O que todo mundo manda é esse, tá ligado? Vamos ir pro nosso último servidor do vídeo. Já tô aqui, mano. É só vim. Ah, com a mão do menor toda bugada, cara. Senta aí, cara. Pô, tá de sacanagem? Toma, menor. O que que tu oferece? Oferece da minha estrondo física. Lança, tio. Ah, uma love, mano. Uma love. Shadow. Ah, mano, eu vou fazer isso só porque o menor pediu na moralzinha, tá ligado? O que que é o mais trondo, tá ligado? Daqui a pouco a gente consegue outra. O que que ele vai falar? Se ele vai falar alguma coisa ou obrigado, tá ligado? Caraca, o menor não falou nada. Só saiu saindo. Opa, uma leão, uma dragon. Outra dragon. Caraca, essa é a melhor oferta que eu tive até agora, mano. É a melhor oferta. Tá bugado. Eu não tô conseguindo ir pra outro servidor, porque a lista de servidor tá bugado. Então é isso, mano. Esse é o vídeo, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado, porque a stride não foi tão legal quanto eu imaginei que seria. Tipo, sei lá, cadê as 40 mil leopadas e os caras que tá oferecendo a mãe? Mas é isso, mano. A gente foi ver o que eles oferecem e é isso que eles oferecem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma